Bom dia, meus irmãos, que a maravilhosa graça do Senhor Jesus Cristo seja com a tua vida e com o teu coração nesse momento. Aqui quem vos fala é o Pastor Fabiano, com mais uma oração do dia de hoje, uma oração da manhã e um devocional para abençoar a tua vida. E a nossa meditação nessa manhã, meus irmãos, está aqui em Lucas, capítulo 12, verso 31, que diz assim, Meus irmãos, Deus conhece as nossas necessidades, necessidades de comer, de beber, de vestir, nossas necessidades emocionais, espirituais. Deus conhece tudo, meus irmãos. E a ordem dEle é, me busque. Busque o meu reino antes de tudo, em primeiro lugar. Busque o reino de Deus. E todas essas coisas que você precisa serão acrescentadas. E o acrescentado aqui, meus irmãos, é de maneira abundante. Abundantemente acrescentadas. É a promessa de Deus. E como é bom buscar a Deus. E como é bom servi-Lo, meus irmãos. E colocar em primeiro lugar a sua maravilhosa vontade. É melhor servir a Deus do que ser escravo do pecado e de Satanás. E você tem colocado o reino de Deus em primeiro lugar. Você sabe o que é o reino de Deus. E quando estamos colocando o reino de Deus em primeiro lugar em nossas vidas. Já te peço para se inscrever no canal, meus irmãos. Dá o like. Depois compartilhar esse vídeo com mais pessoas. Deixa também o teu pedido de oração. E todas as vezes que estivermos aqui orando. Nós colocaremos a tua causa. Debaixo da oração e da intercessão. Em nome de Jesus. Coloca também aí tuas causas aí nos comentários. Testemunhos. Se você preferir, pode mandar um WhatsApp para nós. O número é 859-911-5429. 859-911-5429. E vamos voltar aqui, meus irmãos. Para o texto da palavra de Deus. O reino de Deus, meus irmãos. Lá em Lucas 17, 20 fala. E esse reino não vem com aparência humana. Lucas 17, 20 e 21 diz assim. Interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus. Respondeu-lhes e disse. O reino de Deus não vem com aparência exterior. Com aparência de obra de homens. Nem dirão, ei-lo aqui ou ei-lo ali. Porque eis que o reino de Deus está entre vós. Já está entre vós. Prestem atenção, meus irmãos. O reino de Deus não é geográfico. O reino de Deus não é material. Os discípulos de Jesus, os fariseus, aqui da época do Senhor, aguardavam o reino com aparência exterior. Com grandeza e sabedoria humanas. Eles aguardavam o reino com um exército. Um castelo. Um reino físico, meus irmãos. Mas Jesus diz que não é assim o reino de Deus. Não vem com aparência exterior. Ou seja, não é material. Ninguém vai dizer. Está aqui o reino de Deus. Ou está ali. E Jesus diz aqui, meus irmãos. Que ele já estava entre eles. Ou seja, o reino de Deus, meus irmãos. É algo espiritual. O reino de Deus está nas nossas vidas. No nosso coração. Quando Deus e os seus caminhos exercem total domínio sobre nossas vidas. Ou seja, o reino de Deus está, meus irmãos. Onde tem pessoas obedecendo a Jesus. Adorando a Jesus. Buscando fazer a vontade de Jesus. Aí está o reino de Deus. O reino de Deus pode estar aí na tua casa. Lá no teu trabalho. Quando tu obedece em honra ao Senhor. Na tua escola. Na faculdade. Na rua. Quando você compra. Quando você paga. Quando você contrata empregado. Se você for um empresário. Alguém que tem pessoas que te servem. Você honra essas pessoas. Aí está o reino de Deus. Então eu te digo. Leve esse reino para onde você for. Obedecendo ao Senhor. É o que ele está dizendo aqui. Busque em primeiro lugar. O reino de Deus. E estas coisas que você precisa. Em todas as áreas. Serão acrescentadas de maneira abundante. Honrem ao Senhor, meus irmãos. Com seus dízimos. Com suas ofertas. Honrem ao Senhor. Sendo santos. Porque ele é santo. Honrem ao Senhor. Pregando o evangelho. A toda criatura. E aí estará o reino de Deus. Você que é esse rei. Na tua casa. Na tua vida. Na tua família. Então honre a ele. Quando ele. Através da sua palavra. Exerce o domínio. Sobre nossas vidas. Aí está o reino de Deus. É assim que buscamos. Meus irmãos. Não é exterior. A sua aparência. Não é material. É espiritual. Louvado seja. Deus. E eu e você. Temos esse reino. Dentro de nós. Por isso que ele diz aqui. Que o reino de Deus. Está entre vós. Porque Jesus estava ali. Curando. Libertando. Salvando. Evangelizando. Alimentando aqueles que tinham fome. Ali, meus irmãos. Está o reino de Deus. Onde Jesus está. E Jesus está. Onde há servos e servas. Obedientes. Obedientes, meus irmãos. Louvado seja Deus. Amém. Você crê. Você aprendeu a palavra do Senhor. Então vamos orar. Nós buscamos também esse reino, meus irmãos. Através da oração. Como Jesus ensinou. Que venha a nós o teu reino. E seja feita a tua vontade. Assim na terra. Como no céu. Então vamos orar, meus irmãos. Vamos pedir a Deus o que o seu reino. O reino de amor. De justiça. De paz. E alegria do Espírito Santo. Venha sobre nós. Seja manifesto, meus irmãos. Em nossas vidas. Em nossa família. Meus irmãos. Quando a sua palavra nos governa. Aí está o reino de Deus. Louvado seja Deus. Obrigado, meu Deus. Obrigado, meu Deus. Pela tua graça. Pelo teu favor. Pelo teu amor. Que venha a nós o teu reino, meu Deus. Que seja feita a tua vontade. Oh, meu Deus. Como é maravilhoso fazer a tua vontade. Pois o teu julgo, Jesus. É leve. Teu fardo. É suave. Não é difícil, Pai. Não é pesaroso. Te servir. Dividir o teu julgo. Se preocupar, meu Deus. Com as almas perdidas. Se preocupar com aqueles que têm necessidade, Senhor. Oh, meu Deus. Que venha teu reino. Que seja feita a tua vontade, Pai. Assim na terra como no céu. Faz assim, meu Deus. E o pão nosso de cada dia. Nos dá hoje. É, Pai. Nós queremos colocar em primeiro lugar o teu reino. E a tua justiça. Tua promessa é, meu Deus. Que o Senhor, Pai. Iria acrescentar aquilo de que nós precisamos. E por isso nós te louvamos. Te adoramos, Senhor. Porque quando nós cuidamos da tua obra. Da tua vontade. O Senhor nos abençoa. O Senhor acrescenta abundantemente. Aquilo que precisamos. Segundo a tua vontade. Obrigado, Senhor. Como tu és maravilhoso, Pai. Adorado. Obrigado, Senhor. Te louvamos. Te adoramos em nome de Jesus. Porque o Senhor é bom. Obrigado pela tua palavra que nos ensina. Que o teu reino, meu Deus, não é material. Não é geográfico. Mas é espiritual. E aonde, meu Deus, tem adorador. Tem o crente obediente. Ali tem um trono de glória. De louvor ao rei Jesus. E ele é o nosso rei. Ele é o nosso senhor. Ele é o nosso salvador. O nosso redentor. Tu és maravilhoso, Senhor Jesus Cristo. Tu és tremendo, Senhor. e por isso nós te adoramos, te louvamos, te bendizemos, Pai. Pois tu és maravilhoso, digno de honra, de glória, de louvor, de exaltação. Obrigado, Senhor, por tua bondade, por tua fidelidade, pelo teu amor. Queremos te servir e te honrar, acima de tudo. Nos ajude, Senhor, a te colocar em primeiro lugar, Pai. A te obedecer e a fazer a tua vontade. Não nos deixe, meu Deus, cair nas tentações. Não nos deixe desanimar, Senhor. Mas a cada dia, Pai, a cada momento, nos dá ânimo para fazer aquilo que o Senhor deseja. Em nome do Senhor Jesus. É porque oramos. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. E que Deus te abençoe, meu irmão e minha irmã. Siga essa orientação. Busca primeiro o reino de Deus. E as outras coisas ele irá acrescentar. E as outras coisas ele irá acrescentar.